Como é que é ser pior que o Bruno Romano, assim, menos valorizado? Porque o Bruno Romano foi o pior episódio da história desse podcast, não foi? Lembra que tinha o Bruno Romano, o pior views da história? Eu vou ver qual que é, vai enrolando aí que eu vou achar lá. O Bruno Romano, então claramente é uma pessoa sem relevância alguma. Mas é que ele tem uma Golden. É, a Golden fala que faz corporativo, ele fala que faz muito corporativo, mas eu sei que ele sabe por que ele faz muito corporativo. Por quê? Porque ele cobra muito abaixo do mercado, né? De show corporativo. Aí é fácil ter 20 show corporativo cobrando 500 reais por mês, Bruno Romano. Quentinho? O que paga 30? 50 pra alguns, o cara tá cobrando quentinho? Alguém já te contratou pra fazer corporativo? Várias vezes. Eu sou um grande sucesso do corporativo. Porque vem do corporativo, né? Muito, mas o meu cachê é alto, né? Porque eu acho que o comediante de verdade não pode nunca fazer um corporativo. Como o Bruno Romano. Tem que botar um valor. Absurdo. Aí a pessoa fala, nossa senhora, se ele tá comendo isso, é um show muito foda. E ninguém paga. Aí tem um ou outro que paga, aí você só vai. Mas pelo menos você vai ter a compensação financeira, que no final das contas é o que importa. Mas como você tava falando, Bruno Romano, então tinha mais relevância que você lá. É por causa do cachorro, né? E aí hoje você sente como assim no podcast? Muito valorizada aqui, sabe? Eu acho que você me deu voz, né? Ele me deu... Não te dei voz. Para de mentir. Que eu se tivesse te dado voz, não daria essa voz escrota, grossa. Jamais. Daria uma voz decente, né? Eu acho que foi uma derby, né? Desde os oito. É isso. Eu me senti muito bem acolhida. A Fernanda, ela é ótima também. Então você vai abrir meu solo. Tá decidido. E aqui você dá água e café. Sim. Lá a gente não tinha água e café. Lá o Bruno Romano dá água. E o Patrick, mas você não acha meio ridículo um adulto ficar chorando por causa da bicicleta? Um cara de 30 anos. Olha, eu bairro minha bicicleta. O que vai ser da minha vida sem minha bicicleta? Como é que eu vou fazer stand-up sem a bicicleta em cima do palco? Meu Deus. Ele é muito idiota. Mas eu adoro isso. Ele acerta demais. Eu amo. Eu amo demais. Como é que ele falou da bicicleta? Como é que eu vou fazer show agora sem a bicicleta? Se pegaram meu papagaio, fudeu. Só vai sobrar a gaita. Papagaio.